Matheus Uribe É um bom reforço para o Flamengo O meio campista do Porto Que está em processo final De contrato com o Porto E não vai renovar O Flamengo tem interesse no jogador E já chegou a um acordo Com o volante Sul-americano Que pode desembarcar na gavel Então é aquilo O Flamengo já chegou a um acordo com o próprio jogador Só que a esposa do jogador Quer ficar na Europa Isso pode ser uma entrave O jogador quer vir, mas a esposa não Então vamos acompanhar aqui Como vai ser o desenrolado Das próximas novelas Os próximos capítulos Entre Flamengo e Uribe E a esposa também que agora Acaba causando Dizendo que não quer vir para o Brasil E ficar na Europa Mas se Matheus Uribe vir Na minha visão ele vem para ser titular sim E é um bom reforço para o Flamengo Quero saber a tua opinião Matheus Uribe É um bom reforço para o Flamengo Ele não sentou de volância Será que Gerson e Vidal Banco para ele? Então vamos embora regir mais um vídeo E vai deixando seu like e sua inscrição Para ajudar o canal É isso aí, tamo junto Créditos ao canal da TV Bande Rio E vamos embora para o vídeo Deixe sua opinião aqui nos comentários Valeu GV Goldsmith Por que está acontecendo isso Nessa novela do Uribe? Ele está no Porto Em Portugal Tem os filhos dele lá A esposa dele gosta Ele é colombiano Gosta muito de morar em Portugal E Porto Quem já teve a oportunidade É uma cidade Repetacular E a patroa não está querendo muito Vim para o Brasil E ele está querendo jogar no malvadão Que é o que parece Aí como é que faz, Vigode? Aí senta e conversa O Flamengo é uma história Muito semelhante à do Felipe Luiz Exato O Felipe Luiz quando veio também A esposa dele ficava meio reticente De vir ao Brasil Porque muitos anos na Europa E o Uribe já está no Porto Desde 2019 Então você já tem 4 anos Quase 4 anos aí Vivendo uma vida diferente Mas assim Pô Viver aqui no Rio de Janeiro Ganhando um milhão por mês Vai ser ruta E jogando no malvado né pai Vai viver bem Não vai não Quem não vive bem O cara ganhando um milhão por mês Vai morar no melhor condomínio Aí não tem como comparar O Porto Campeão da Champions E tarará Mas a cidade Eles falam Torcida, cidade De proporção né Até porque não dá pra comparar Um na Europa Outro aqui Agora Um estádio do Flamengo O que ele vai viver Aqui no Maracanã O Uribe sabe disso né Ele é colombiano Ele conhece bem O futebol sul-americano Ele sabe o tamanho do Flamengo Inclusive Se eu fosse a torcida do Flamengo Já ia lá no Instagram Da esposa do Uribe Já falava pra ela Ela que está decidindo Ela que está decidindo O futuro dele Vai lá Pô então libera o Uribe Aqui ele vai ser feliz O Flamengo está precisando De um jogador como o Uribe O Uribe joga muita bola Ele chega pra fazer qual função ali? Vai ser o primeiro homem né Eu espero que ele seja o primeiro volante O lugar do João Gomes Exatamente Eu não sei se vai ser o primeiro não Acho que ele vai jogar Vai ser o segundo homem Quem vai ser o primeiro? Tiago Maia Mas ele vai continuar faltando um João Gomes Eu acho que ainda continua faltando um João Gomes Eu preferia que ele fosse o primeiro Mas o João Gomes não era o primeiro volante Ah não? O João Gomes era o segundo volante Mas era o que mais marcava né Ah mas ele era o segundo O de contenção era o Tiago Maia O João tinha até O João era o boxe-to-boxe então Exatamente O que vocês gostam? Ué o gol contra o São Paulo Que ele faz de cabeça Ele pisa na área O Uribe tem essa característica O Uribe é um jogador Para mim completo Mas aí o Maia vai ser o contenção? Eu acho que sim Vai manter do jeito que era antes Vai manter do jeito que era É porque o João Ele podia até não ser o primeiro É porque o João tem mais combatividade Mas o Uribe Pelo menos as características do Uribe Ele é um cara que desarma muito Ele é muito combativo Tem uma competitividade muito boa Você vê que ele sempre Às vezes volta atrás da marcação Quando o time já está tomando contra-ataque E às vezes num carrinho Numa jogada por baixo Ele desarma muito Tem muitos lances do Uribe Fazendo esse tipo de jogada Ô Thiaguinho Mas o João tem 20 Ele tem 31, jovem O pulmão não é igual não Ah mas já tem anos Já tem anos de carreira Ele sabe bem Mas ele sabe encurtar o campo Já joga na seleção Corre certo Ele corre direitinho E pô o cara não é Não é titular Você está com quantos anos? Não, eu estou com 20 Não, mas aí nem se compara Eu tenho 29 Mas com 20 Você não faz Com 20 Você tinha um pouco mais de vitalidade Absolutamente Sem dúvida Mas você até queria mais Você queria muito mais Mas eu acho que o Uribe Cara assim Eu posso até queimar minha língua Mas o Uribe No meu ponto de vista É a contratação perfeita Para esse Flamengo Mas chega para jogar? Chega para jogar E o que ele faz com o Gerson Com o Vidal? Corre atrás Eu também não sei não O Uribe tem que jogar Corre atrás Até porque o Gerson O Vidal E etc Todos tiveram chances E todos chegaram com status Para jogar também Porque quando o Vidal chegou A gente ficou Meu Deus É o Vidal Cara o Vidal O Vidal está jogando no Brasil O Vidal tem que jogar Falamos sobre isso sempre Quando o Gerson chegou Caraca 93 milhões É a maior contratação E eu falei sobre isso aqui no programa Eu falei O Gerson chega para jogar Mas era óbvio no início Exato Tudo bem Eu acho que hoje o Uribe Chega para jogar também Pode ser que daqui a dois meses Não era para jogar Mas quem vê o Uribe hoje As características dele O que precisa ser do Flamengo hoje Ele chega para jogar Vamos supor que você é o VP Quem é a sua volância do Flamengo ali? Thiago Maia, Uribe A Meiuca, né? A Meiuca E Gerson E aí? E aí tira quem? E aí... Para botar os três Tem que tirar um da frente Vidal não joga Arrascaeta joga E eu estou pensando no caso do Everton Ribeiro Você tem... Não, mas aí você tem que... Não, beleza Vidal a gente já entendeu Que no seu time não está ali de primeira Mas aí você tem que tirar um do quadrado mágico Então, eu estou pensando no caso do Everton Ribeiro Não, tem que pensar Você tem que ser o Vitor Pereira Decida, passa Cara, você vai decidir agora, agora, agora Se você fosse o VP Vai jogar Thiago Maia Porque é o cara que vai ajudar na marcação O Uribe E eu vou ficar com dois meias Porque eu vou jogar com o Everton Ribeiro E a Arrascaeta não tiraria O Everton Ribeiro e a Arrascaeta agora Agora, é uma pena Nunca Nunca Mas é uma pena Você ter o Gerson de volta E o Gerson não está rendendo da forma como a gente Cara, mas é isso Mas é isso Futebol é momento Então, no momento O Gerson ficaria no banco Eu acho que o Uribe vai chegar e vai escolher camisa Daqui a pouco o Marcau está ligando ali para o Jorniz Eu estou achando Sinceramente E o que ele está jogando no Porto já há um tempo Não à toa ele é titular Ele é um dos principais nomes desse time Ontem jogou a Champions contra a Inter Fez um belo jogo apesar da eliminação do Porto Ele foi bem ontem Foi bem ontem É um jogador que é experiente Eu, no meu ponto de vista Chega para jogar Chega para escolher camisa E digo mais Tem toda a cara de dar certo para o Flamengo esse cara É o último colombiano volante O Flamengo sonha com ele até hoje Que é o Coediar Sim Que está lá no Al-Rilau Falando em Vitor Pereira Olha o que Pô, nego Pô Pô Vou falar Falando em noticiar A gente tem que noticiar essa notícia ruim Do Matheusinho, né Fratura Na tíbia Infelizmente vai ficar fora aí uns meses Matheusinho A gente, em nome do Donos da Bola Que deseja uma pronta recuperação para você A gente torce muito Porque você é um moleque muito do bem Só que Olhando pelo outro lado agora Tiago e Flávio Agora o Varela Ou vai Ou vai Porque não dá mais para ser racha Não dá Agora só tem ele, né É É a hora dele mostrar serviço Até porque ele chegou para isso Tem um moleque da base que acho que foi emprestado Wesley É, ele não foi Ele em Barcelona tinha interesse Mas o Flamengo não liberou não Esse moleque é bom Eu estou falando aqui Igual vocês quando vocês cravam Estou falando aqui Esse moleque Wesley Lateral do Sub-20 É bom É bom Depois vocês me contam Vou até pedir para recortar O seu guarda O Barcelona tinha interesse de levá-lo por empréstimo Se não me engano até o final da temporada Ele treinaria com o time B E teria chances de também fazer treinos com o time A Dependendo do desempenho Ele ganharia minutagem Acabou que os valores não chegaram em um acordo Ele permanece no Flamengo Mas eu acho que o problema dele nesse momento é que ele está se recuperando de uma lesão muscular Então bota o Wesley, pô Não, não, não Ele que eu estou falando do Wesley Ah, pensei que era o Varela Não, o Varela está com problema no pubs Mais um problema no pubs Eu vou ligar para o meu pai aqui Eu pensei que tem horário lá para a gente tomar um banho de pipoca doce lá, irmão De todos os laterais que o Flamengo tem no elenco profissional O melhor é o que não tem mais Só o Ayrton Lucas Só o Ayrton Lucas está à disposição Só Nenhum dos outros Até esse momento Hoje, quarta-feira Tomar um banho de descarrego Ou vai na igreja Ou vai levar um barro De todos os laterais que o Flamengo tem no elenco O melhor é o que não tem mais Que é o Rodinei Ninguém queria o Rodinei E depois quando o Rodinei ficou para ir embora Todo mundo queria o Rodinei Rodinei foi embora E agora está precisando do Rodinei Só me permitam discordar O melhor é o Felipe Luiz A vida é isso O melhor é o Felipe Luiz A vida é isso Não quer Não deu atenção Depois não adianta correr atrás Agora está todo mundo aí, Clebão Ai, o Rodinei O Rodinei está lá na Grécia Mas vou te falar O Flamengo vai ao mercado Em busca de um lateral direito Sabe quem é o rei? O rei? Das Américas Da América Quem é o rei da América? Vai, vai, vai Agora tu dá o play na batida, Olhãozinho Pô, Olhãozinho Vou fazer aqui Acorda, Olhãozinho Olhão Bota na tela, Jãozinho Ah, como é Porque está a postagem do Flamengo Vamos lá A Comebol Elegeu É a votação do El País Todo ano tem o Uruguai Explica aí, Tchau Que eu não estou por dentro, não Bom, pelo que eu sei Todo ano tem a votação do El País do Uruguai Que elege o melhor jogador da América O Pedro foi o eleito Com 68 votos De 219 Se não me engano E ficou só 4 acima do Arrascaeta, tá? O Arrascaeta era o segundo colocado Legal Posso dizer uma coisa? Eu acho que a Copa do Mundo tem uma influência nisso Apesar de que o Arrascaeta também foi Mas... A verdade é... A verdade é Sendo honesto Se fosse o Pedro Se fosse o Arrascaeta O Gabigol também É, mas aí eu acho O Gabigol também Mas eu acho que no ano passado O Arrascaeta... Tirando eles dois Quem poderia ser Se esse o Gabigol? Aí sim Me diz aí alguém que está reventando na América há alguns anos Ah, o Rafael Veigo O Rafael Veigo O Rony O Rony foi bem ano passado O terceiro colocado, se não me engano Foi o Juan Álvares Que não está mais... Ah, o Juan Álvares, é Que jogou no River Plate É, o Rony não está mais no River Plate Mas jogou o primeiro semestre aqui E ficou na terceira posição Hoje ele está no Manchester City Para quem você daria uma estátua? Em relação ao rei da América? Na sua vida Já mudei de assunto Uma pessoa que você fala Esse cara merece uma estátua Sem demorar Você quer televisão Lewis Hamilton Quem? Lewis Hamilton Pô, foi bem É ele Quem você daria uma estátua, Flávio Amendo Faria uma estátua? Doaria uma estátua? Uma estátua, cara Pô, você pegando assim Desprevenido Pô, alguém na sua vida Teu vizinho, um padeiro Que faz um pão legal Ah, minha mãe Para quem? Minha mãe Qual o nome da sua mãe? Dona Adriana Dona Adriana Uma estátua para Dona Adriana em residente Sem dúvida Muito bem Eu daria o prêmio para o Pedrovis O anel Aquele anel que a Comebol dá O anel dourado Sei lá o que Aquele anel é como um troféu, né? E o rei da América Quem dá esse posto É a própria O jornal É o país do Uruguai, né? Que acabou nominando agora O Pedro Depois de um tempo já Como o rei da América, né? Sobre o finalzinho Rapidinho que eles falaram, né? Sobre o Uribe O Uribe acho que é um bom Reforço pro Flamengo sim E ele chega, na minha visão Para ser titular Na minha visão Ele chega sim Para ser titular, né? O Uribe é um Ó, a idade dele já é um É uma idade avançada ali De 31, 32 anos já Não sabe se ele chega agora Se vai vir agora Ou não Se chega agora, né? Ou só no meio do ano Quando o contrato dele Acabar com o Porto Que não vai renovar E ainda tem um entrave Da esposa dele, né? Do Vitor Pereira Era só, cara Agora o Uribe É a esposa Mas isso aí faz parte, né? E rapidinho Só pra terminar aqui, né? Sem mais enrolação Sobre o ponto Que eles comentaram Sobre a estátua Eu Daria uma estátua Para o Ayrton Senna, né? Meu fã, né? Não, é o contrário Eu sou fã do Ayrton Senna Por isso que meu nome é Ayrton E outro ponto O Ayrton Senna É um dos maiores ídolos Esportivo Do Brasil Na minha visão Junto Com o Pelé, né? Sinceramente Então é isso aí Tamo junto O Uribe chegando Acho que é um ótimo reforço E ele vem pra ser titular Pedro mereceu sim Essa Esse posto do Rei da América Ficou coladinho Com o Arrasqueira Diferente de 4 votos, né? Pedro teve 68 votos E o Arrasqueira 64 O Julian Albers Eu não lembro Não sei Quantos votos ele teve Mas O Arrasqueira e o Pedro Quem ganhasse Eu acho que Ficaria bem representado Esse posto do Rei da América, né? Mas é isso aí Tamo junto Valeu Deixe seu like Leite Obrigado.